Eu fui passear na casa de um boiadeiro Eu vi um laço pendurado na parede Um velho basto com peitoral de argolas E um cantil que amenizava sua sede Vi o berrante lá no prego pendurado E um par de botas que ele nunca mais usou Fiel amigo por seu corpo já cansado E um cochinilho que serviu de cobertor Ei boiadeiro Quanta boiada por você Por você foi transportada Ei boiadeiro Só a saudade no seu peito fez morada E o retrato do cavalo e do cachorro Que com orgulho mostra Mostra sempre com carinho Um par de esporas Que naqueles velhos tempos Rasgavam marcas Nos seus passos Nos caminhos Uma guaiaca sem dinheiro representa O que da vida Simplesmente lhe restou Velhas lembranças E a sua experiência Foi o legado Que o boiadeiro ganhou Ei boiadeiro Leva o passado Sempre vivo na memória Ei boiadeiro A sua vida A sua vida Já faz parte da história Já faz parte da história